Olá, galerinha! Tô passando aqui pra deixar um recado pra vocês, na verdade um recadão, que é amanhã às 8 horas da noite, aqui no meu canal, ao vivo, eu vou estar revelando uma grande, super, mega novidade, e vocês não podem perder. Então eu tô esperando todo mundo amanhã, aqui no meu canal, às 8 horas da noite. Curtem, compartilhem, pra ninguém ficar de fora. Um beijo, até lá!